A nossa capital teresina, senadora Anabélia, hoje é uma capital universitária, ela tem mais de 25 instituições privadas e o ProUni, ele vem atender, até porque nós temos a Universidade Federal e a nossa UESP, que eu vou fazer um registro mais tarde, lamentável, que passa por uma crise extrema na condução da sua administração e no funcionamento da universidade. Todavia, o reajuste do benefício da Bolsa Permanência não acompanhou os números crescentes do ProUni. Por ser membro da Comissão de Educação do Senado, tenho recebido algumas reclamações de estudantes de todo o Brasil e muitos deles fazem referência ao não reajuste do valor da Bolsa Permanência. Cito, por exemplo, o e-mail de um estudante de odontologia, Raimundo Guimarães Cruz Neto, onde explica a dificuldade para arcar com os custos de materiais necessários para as aulas práticas. Pergunta a ele, se sou aluno beneficiado por uma Bolsa, pois não tenho condição de pagar uma instituição privada, como poderei custear os gastos com materiais que passam de R$ 3 mil por semestre? Esta é uma realidade sobre a qual precisamos nos debruçar. Se fizermos um comparativo simples, veremos que em 2005, ano da lei que criou a Bolsa Permanência, o salário mínimo estava fixado em R$ 300,00, o mesmo valor da Bolsa Permanência, e que a Bolsa Família tinha um benefício básico... ... ... ... Obrigado.